De onde vocês vieram? De Blumenau Quanto tempo vocês levaram? Oito horas? Oito horas? Que loucura Tá aproveitando, hein? Gostou, Cascais? Eu adorei E você? Amei A vovó da Rana e do Noah Nós adoramos, né? Super trabalhadora Fez uma festa maravilhosa Obrigada Parabéns, Luciana Obrigada Nós merecemos, não merecemos? Merecemos, não? Ótimo Tudo de bom Obrigada 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 Obrigado.